Vamos fazer um off-rold aí, rapaziada. Vamos achar uma talha aqui pra... Pra sair no asfalto lá. Mas olha só, rapaz. Que buraqueta. Não sei não, hein. Se a talha de fecho, lascou todo. Se tivesse chovendo, tava lascado. Olha a poeirona. Ave, mãe. Tá feio aí agora, hein. Olha só um pedacinho aqui. Acho que eu pego as falmas. Ave, mãe. Olha. Vai, meu rim. Não sei, né. Eu acho que eu não devia ter vindo por aqui, hein. Porque esse meu GPF me ferrou, hein. Vamos ver onde é que vai sair agora. Mas tem que ir até o... Não, acho. Deve combinar esse tudo de jeito. Vamos. É apoiado, ele é bravo. Cavalarinha fundida aí. Vamos lá. A pressão aí. Ó o poeirão. Ó o poeirão. Ó o poeirão. Mas eu disse que ele não cerradão aqui. Ele não tem meia boca, não, hein. Vai ter que encarar esse cerrado aí. Ave, mãe. O que que eu fui fazer, rapaz? Tá ficando cada vez mais estreito essa estrada aqui. Daqui a pouco o Zinni me ataca. Bora. Bora. Tira. Tira. Fazendo teste aqui. Esse caminhão só andou no ar só até agora. Tá andando essas estradas aqui. Ah, meu irmão, hein. Louco. Não cerrar. Não cerrar. Bora. Cadê o asfalto, meu Deus do céu. O cara ali falou que saiu e que passava a carreta aqui. Opa. Calma. Boa. Bora, 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 bora. Rapaz, eu não sei não. Eu acho que eu lembro de ter passado isso aqui quando eu tava no exército. Ó, louco. Olha aqui. Aqui eu acho que é pior parte. Tapante, buraco, rapaz. Vai pegar tudo. Não, não vou pegar. Ah. Opa. Opa. Deixa eu ir ver a suspensão aqui porque senão não vai dar certo não. Bora. Bora com a lágrinha. Opa, aqui já ficou melhorzinho. Quero ver onde é que vai dar esse trem aqui. Olha que jogam de lixo aqui. Tem lá. Tem lá. Tem carro aí. Não sei se... Não sei se... Isso é só jipe que passa aqui. Rave, mãe. Nossa senhora do céu É que eu não me meter Aí não dá Ai Tem pegado um jipe aqui Ah que tempo bom Não é pra estar ficando sem trem Assim não Pra achar um lugar pra virar eu vou voltar Ô louco rapaz Ô boa Vai Pai do céu Pai tá vendo uns postes lá na frente Será que é a estrada lá Vai um tatu ali Um peba Deixa eu ver Esquerda ou direita Mas é bacana A ave mãe A ave de céu Ô Ô Ô Vai cagar Ah rapaz Que isso Ah Que isso E vou voltar lá Vou dar um pau naquele cara Bicho Que falou que passava a carreta aqui Olha só Civilização Civilização Opa Civilização Civilização Lá na frente Tá chegando Tá chegando Eu acho que eu vi o asfalto Rapaz Às vezes existe um poeirão que tá lá atrás Não dá de ver nada Olha rapaz Sai de um quartel aqui Ô Ô Ô Tá Calado Chegou aqui rapaz Deixa eu ver Aqui não vai ser muito fácil não Não passa Já passei o pior Chegando ali Asfalto Opa Mais um Bolo E vai fora Isso aí rapaz Não sai de um asfalto Graças a Deus Oh Jesus Ah não rapaz O que que é isso É que eu fui parar Ah Como é que ficou a carreta de coelho Hoje Isso aí Isso aí